Essa oficina aqui, ó Desembarque aí, guerreiro Essa oficina que já é a segunda vez que a gente passa aqui Não tem ninguém nessa oficina, cara Segunda vez já que a gente passa aqui, ó Não tem ninguém, tem umas pecinhas aqui, os negócios Tem um motor aqui dentro Dois motores aqui, cara Segunda vez que a gente passa aqui essa semana Não tem ninguém nessa oficina A dona da loja, a gente acabou de trocar uma ideia com ela E não vamos envolver ninguém, não Vamos trabalhar, vai Batalhão de choque, arrumei a viatura Com meu grande parceiro Leonardo Tava capotando, demos um tapa na VTR Agora a VTR tá de boa Tamo começando mais um patrulhamento ostensivo, noturno Amaroque do Batalhão de choque daqui da minha cidade de Goiânia Se você gosta do meu conteúdo, ó Passa o radinho pra geral do nosso canal Compartilha, falta pouco pra gente pegar 800 mil Então, se você curte o conteúdo policial Passa o radinho, se inscreve Confere aí Se o seu sininho tá ativado pra receber todas as notificações Que o YouTube não manda tudo, não São dois vídeos aqui no canal Demorou? Aguardo todo mundo aí Agora vamos concentrar aqui na Vamos concentrar aqui que a gente, a dona da loja tá aí, ó A gente trocou uma ideia com ela Não vamos envolver ninguém de boa Fazer nosso trabalho Tamo aqui na comunidade Quase duas horas da manhã Tamo trabalhando As meninas trabalhando aí, ó Cada um trabalha do jeito que quer, né Boa noite, senhorita Boa noite Ó o escadão ali, ó A gente tinha que subir Mas e aí, como é que faz? A gente tá na comunidade nessa hora? As meninas tão trabalhando, ó Tranquilidade, sem pressa É assim que a gente pega os bandidos, tá ligado? Efeito surpresa Ó o barzinho Ó o movimento As meninas cheias de dinheiro ali Pá Boa noite, senhoritas Tá de boa ali no beco Geralmente os malas ficam aqui na esquina Vendendo a droga Por causa das meninas trabalhando ali, ó Vamos só ver se tem alguém aqui no beco Vocês tão ligado, né Marginal, irmão Não tem ninguém aqui no seu Saga fica aqui nessa escadinha Aqui no telhadinho Vendendo a parada, ó Vendendo a treta Tá, Nilce, sem novidade aí Vambora Esse é o dono do mercado, ó Duas horas da manhã não fecha não, fé É 24 horas aqui o mercado Desembarque aí, guerreiro Tá, Nil, tá, Nil, tá, Nil Vambora Vambarca Tô ligado A gente já sabe os pontos Onde os caras gostam de vender a parada, tá ligado Tem que ficar, ó De olho nos marginals, irmão Amarok de Goiânia Quem for de Goiânia Comenta aí Quem que já viu essa barca Essa Amarok Essa Amarok é antiga, hein, mano Hoje não tem dela mais, não Eu tenho quase certeza que não Eu acho Aproveitar e mandar um grande abraço Meu grande amigo Lailson Batalhão de Choque de Goiânia Soldado Meire Do Batalhão de Choque de Goiânia Meus dois irmãos De Fardem Os caras são muito brabos Muito, mano Lailson é parceiro de anos aí Do Batalhão de Choque Soldado Meire também Mandar um abraço Subtenente Tomiello Daqui de Goiânia Só a galera das antigas aí, irmão Quem sabe, sabe Tem um cara parado ali Tá vendo, ó Só não sei se você tá com radinho na mão Mas tem um cara parado bem ali na esquina Ó Ó, tem um carro de frente o cara Ó, ó Como é que chega Só um totózinho, mano E aí, Joe? Fica atento aí, guerreiro Bora, filho Sai do carro aí com a mão pra cima Bora Fica de boa Tem que ficar atento com todo mundo aqui, irmão Bora, motorista Sai do carro com a mão pra cima, filho Bora, agiliza Segura ali, guerreiro Pega esse cara aí Pega os caras Vai meter o louco Vai meter o louco Vai meter o louco Vai mesmo Então vambora Quer meter o louco Quer dar a funda Vambora Vamos chamar o L Pra dar um suporte É, o Nóia entrou aqui à esquerda Cadê o cara, mano? Onde que esse Nóia foi? Tá voltando, tá voltando Ah, então é assim Você quer bater na minha VTR Já gruda ele por trás aqui, ó E desceu do carro, desceu do carro Boa, motorista se entregou Vai, filhão Deita no chão Bora Sem gracinha Vai, deita no chão Bora Sem graça Vai Deita no chão Bora Agiliza Boa Mete o grampo nele, guerreiro Boa, tá na mão Na comunidade Tem toda a fuga Fica de boa Fica de boa aí Bora, passageiro Sai do carro Com a mão pra cima Vai, agiliza Sem gracinha Não corre não Isso, garoto Vai, deita no chão Bora Vai, tal não vai, filho Boa Tá na mão Meteu o grampo nesse cara Os dois, ó Tentou dar a fuga na Severin Rebaixada Socada no chão Cadê o de cara Que é o guard-rei aqui Já era Tá na mão É isso PKS em todas as equipes aí Vamos fazer o seguinte Primeiro Vamos tirar esse cara daqui, ó Pra gente poder fazer a revista Aí vamos descobrir Por que que eles meteram o pé Fica aqui, filhão Fica de boa aí Na sua Fica de boa Cheguei, careca Vamos trocar uma ideia Deixar um separado do outro Fica aí, filhão Fica de boa Vem cá, guerreiro Vem cá, vem cá, vem cá Olha o carro aqui pra mim Por gentileza aqui Deixa o meu parceiro olhar o carro Revista aí, guerreiro Dá uma olhada pra gente aí Oito pinos de pó vazio Tem um tijolo de pó aí Tem cocaína dentro do carro Boa, garoto Pegamos droga dentro do veículo, ó Informações pra não falar Que eu tô inventando historinha Aqui, ó Notificações, ó Oito pinos de pó vazio A procura A revista que foi feita no veículo Oito pinos de pó E um tijolo de pó Né Então tava traficando Com droga dentro do veículo Vamos verificar a procedência Do emplacamento aqui agora Ô, Copom Verifica pra gente Por gentileza Eco Índia Mike Negativo Sexto, sexto, sexto Aqui consta que o veículo É produto de roubo TKS Positivo, Copom Tamo com os dois indivíduos Que ainda Que é sério Rapaziada Parece que tem um veículo Dando fuga aqui da comunidade, ó Nossa Meu parceiro pegou Olha isso O polícia tava comigo Pegou a saveira Foi atrás Os caras tava aqui na comunidade Junto com o Zé Ruela Aqui, ó Vamos revistar aí logo Urgente, mano Tem que dar apoio Bora, filho Agiliza aí, seu comédia Fica de boa Revistar esse cara aqui Um revólver de airsoft Dois pinos de pó Beleza E aí, mano Tá bom Já revistou, já Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos revistar o outro aqui Vambora Duas gramas de maconha E uma faca de cozinha Apoio do policiamento QTH Deve espada Ô, Copom Manda uma VTR aqui Vim buscar os dois indivíduos Que é sério Tamo aguardando Bora Pessoal de Rotão Já chegou aí pra levar os dois Vamos atender um chamado Aqui do lado, vai Bora, guerreiro Bora, bora, bora Um minuto pra chegar no local Já era Um minuto, mano Falou, guerreiras Parece que tá tendo um roubo aqui próximo Ó A gente tem que seguir pra direita aqui, mano Ih, vai dar tempo não, irmão Parece que tão tentando efetuar um assalto Aqui perto na região Vamos olhar Tem gente que sai aonde? Aqui embaixo, ó Tem que passar por aqui, ó Vamos, 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 vamos 30 segundos, irmão Só vamos 30, 27 segundos Tão tentando efetuar um roubo aqui próximo Equipe do Choque já vai chegar a como? 19 segundos 14 3 segundos Estamos chegando Estamos chegando Chegamos no local Vamos chamar o Águia pra dar um suporte Ó, tô vendo, tô vendo Tiro Alguém tirou na VTR Tô vendo, tô vendo A menina tá armada ali A menina A menina O outro cara Eu vi o cara correndo com dinheiro Tô vendo, tô vendo Tá na mão, tá na mão Peguei a pistola Tô revistando Tem mais tiro aí, hein Que é rio de assalto Tô revistando Copom, solicita uma equipe No local do QTH E uma viatura do ML Que é sério? ML tá a caminho Vamos embora Deixa o presunto aí, mano Vambora Tava roubando, filho Posso fazer nada Atirar na polícia É isso Bora, 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 bora Tem um cara que correu com a maleta de dinheiro, cara Tá a pé Acho que ele tá a pé Se ele não roubou, não veio que ele tá a pé Quer rio de roubo Ouviu o dono da loja correndo Não tá ferido Cadê o maluco? O cara tava a pé Tô vendo ali, ó Tô vendo Ó o dono da loja correndo atrás dele, mano Vai vendo Tadinho do dono da loja, cara O único dinheiro que o cara tem Ó o maluco Ó o nível, ó o nível Vai, filhão Comédia Bora Levanta a mãozinha Sem gracinha Se correr vai tomar Isso Ele jogou o dinheiro fora ali O dono da loja pegou Boa No desespero do dono da loja Vem atrás do cara, mano Vai vendo O que que não faz Vou chamar, guerreiro Fica de olho Se ele tentar alguma coisa Sapeca É isso, mano Confia, porra É isso, cara Só confia Tá na mão, mano A casa caiu, hein O chassi de grilo Faça as pernas aí O chassizinho de grilo Ó meu parceiro Tirando a selfie ali É isso, irmão Boa, guerreiro Pode postar no story aí Pegamos mais um hoje 15 pedras de crack Chassizinho de grilo aqui Vai vendo Copom Lance Look 7 do 2 de 2001 Verifica pra gente Por gentileza Sem novidades TKS, Copom O indivíduo tá na mão Rapaziada Conseguimos pegar o cara Que roubou a lojinha E vocês viram o dono da loja E veio atrás dele, irmão Pra poder pegar o dinheiro No desespero Prendemos o cara Porém a parceira dele Que tava com ele, ó Mulher de bandido Você já viu, né, mano Tomou na tarraqueta Saco preto pra ela, tadinha Vamos colocar ele aqui No banco de trás Vamos levar ele Entra aí, chassi de grilo Vai Bora É isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau